Olá meus amores, é tão bom poder estar juntinho novamente, não é não? Hoje estamos trazendo uma receita italiana, o salmão toscano. Para quem não sabe, Megan nasceu na Itália e hoje vamos matar a saudade daquela terra maravilhosa com esse prato que não deixa a desejar. É o salmão com arroz aromatizado com cogumelo. Uma delícia! Se você quer aprender a fazer esse arroz, super chique, né? Dá uma olhadinha semana que vem aqui no nosso canal. Para essa receita, vocês podem utilizar de 4 a 3 filé de salmão. E aí começaremos temperando, simplesinho, sal e pimenta do reino. Não tem erro! Em uma frigideira bem aquecida, coloque 4 colheres de manteiga. Derreta bem direitinho. Aí traz os filés para cozinhar. Um dos erros maiores que os culinários cometem é cozinhar em excesso o salmão. Você tira todo o sabor, fica aquela carne seca, aquela coisa ruim. Então, aqui vai um dos nossos segredinhos. Você vai cozinhar somente por 4 minutos em cada lado do salmão. E como você viu nesse vídeo, a gente aproveitou para poder temperar aquela outra parte, a parte de baixo do que é do salmão. Agora chegou a hora de tirar esses filés maravilhosos e reservar, porque vamos estar trabalhando no creme à toscana. Aproveitando essa frigideira com esse sabor aí nessa manteiga, vamos colocar o alho, a cebola, deixa dourar, e é claro, o tomate seco. Agora o que não pode faltar, né minha gente, é o creme de leite. Nós estamos utilizando o creme de leite fresco. Cuidado com o de latinha, porque geralmente ele é mais grosso. Compre o de caixinha. Aí é claro, vamos temperar esse molho com sal, pimenta, e não esqueça do parmesão. Agora para o prato fazer o sucesso que ele merece, vamos trazer o vinho branco. Você sabia que é a substituição para o vinho branco? Você pode comprar vinagre de vinho branco. Muito mais barato, econômico, e você sempre terá na sua cozinha a disponização quando precisar de utilizar. Agora chegou a hora de temperar com verde. Vamos trazer a couve bem picadinha. Estamos utilizando a couve congelada, mas você pode utilizar a fresca. Utilizaremos salsinha também, e mexeremos essa mistura para que tudo fique bem aromatizado. Olha uma dica chegando aí. Se por acaso o seu molho ficar grosso, coloca um pouquinho de leite. E volta ele a ficar um pouco mais ralo, porque temos que cozinhar ainda o salmão neste molho. Ah, se vocês pudessem sentir esse cheirinho maravilhoso que está essa cozinha. Agora é só colocar o filé de salmão neste molho, tampar e deixar cozinhar por 4 minutos. E aí Não lhe darei far faloni amoroso Notte e giorno, ditorno girando Delle belle torbando al riposo Narcissetto a dolcino d'amor Delle belle torbando al riposo Narcissetto a dolcino d'amor Não lhe darei far falha Não lhe darei far falha Não lhe darei far falha Qualca o cabelo lheira Tchau, tchau. E aí meus amores, gostaram? Então deixa seu joinha, deixa seu like. E não esqueça, semana que vem estaremos ensinando como fazer esse arroz aromatizado com cogumelo. Chique, né? Uma delícia. Então, estamos deixando aqui aquela onda carinhosa, adocicada da Megan Taylor. O nosso Sugar Splash te desejando uma semana cheia de muito amor, paz e energia. Até a próxima. See you next time.